O que é isso? Presidenta Dilma participa na Alemanha da maior feira de tecnologia do mundo. O Brasil é parceiro do evento que vai receber 70 países. E veja também. Ministro do Esporte rebate críticas do representante da FIFA sobre atrasos nas obras para a Copa. A interlocução com o governo não pode ser através de quem emite declarações descuidadas, declarações intempestivas. Números mostram redução de casos da dengue no país. O governo continua a combater o mosquito transmissor. Sou agente de saúde. A gente pode estar dando uma olhada no quintal da senhora para ver se tem algum foco da dengue. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para a Alemanha, onde participa da maior feira de tecnologia do mundo. O Brasil é parceiro do evento que este ano deve receber mais de 300 mil visitantes. A repórter Ana Gabriela Salles já está em Hanover, na Alemanha, e tem as informações. Hanover está entre as 10 maiores cidades da Alemanha e fica a 290 quilômetros da capital Berlim. Fundada na Idade Média, foi quase completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, totalmente recuperada, é palco de grandes eventos que atraem milhares de pessoas todos os anos. É aqui que é sediada a maior feira de tecnologia do mundo, a Cebit. Nesta 26ª edição, a feira tem o Brasil como parceiro. Os preparativos finais estão a todo vapor. Este ano, a Cebit vai reunir 70 países e espera receber 350 mil visitantes nos dias 6 a 10 de março. A convite da chanceler alemã Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura do evento nesta segunda-feira. E também visita estandes na terça-feira, dia em que a Cebit vai ser aberta ao público. A visita da presidenta também deve contribuir para intensificar as relações bilaterais com a Alemanha, principalmente no ramo de inovação para pequenas e médias empresas. O potencial do Brasil no ramo de tecnologia da informação já é destaque nos jornais alemães. Dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, revelam que o país tem um mercado crescente nesse setor e ocupa hoje a sétima posição mundial. Este ano, um número recorde de empresas brasileiras participam da Cebit. São 76 ao todo. Luiz representa uma delas e está otimista com o crescimento do setor. Sem dúvida nenhuma. Acho que a participação de destaque que o Brasil está tendo como país parceiro na Cebit 2012 é reflexo do crescimento desse mercado e do potencial que ainda tem para se desenvolver nos próximos anos. O Brasil vai promover quatro seminários no pavilhão brasileiro durante a Cebit. O objetivo é apresentar as oportunidades de investimentos e negócios que o Brasil tem a oferecer no ramo de tecnologia da informação. Você sabia que o principal comprador de café verde do Brasil é a Alemanha? O segundo principal importador são os Estados Unidos. De acordo com o relatório mensal do Ministério da Agricultura, em janeiro deste ano, o café representou 12% de todas as exportações do agronegócio brasileiro. Um faturamento de 605 milhões de dólares. Ainda segundo o estudo, o consumo brasileiro de café este ano é estimado em 20,4 milhões de sacas. Um aumento de 3,5% em relação ao ano passado. Hoje o ministro do Esporte rebateu as críticas feitas pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, sobre as obras da Copa. Aldo Rebelo afirmou que vai comunicar oficialmente à FIFA para eleger um novo interlocutor com o Brasil para tratar do evento. Na entrevista coletiva em São Paulo, o ministro rebateu as declarações do secretário consideradas desrespeitosas. A interlocução com o governo não pode ser através de quem emite declarações descuidadas, declarações intempestivas e declarações dessa natureza. Eu vou comunicar oficialmente ao presidente da FIFA, ao senhor Blatter, essa decisão que a FIFA encontre para tratar com o governo um interlocutor que tenha condições de compreender o nível das responsabilidades e o nível do entendimento necessário para esse tipo de relação. Também foi apresentado um balanço sobre as obras de mobilidade urbana e dos estádios. Belo Horizonte, por exemplo, quando o cronograma previa para ontem 46% das obras, nós temos 50% das obras prontas. No caso de Brasília, a previsão de 47% das obras contra 52% das obras prontas. Curitiba, 8% de previsão, 8,5% das obras prontas. Fortaleza, 52% de previsão, 56% das obras prontas. Ainda segundo o relatório apresentado pelo ministro, das 12 arenas que vão sediar os jogos, quatro têm pequenos atrasos nas construções. São as de Cuiabá, Manaus, Recife e Rio de Janeiro. De acordo com Aldo Rebelo, as obras serão aceleradas e entregues dentro do cronograma previsto. É verão e em várias partes do país faz sol e calor. Por isso, muita gente usa o ventilador para se refrescar. E para garantir a segurança de quem usa esse aparelho, o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, mudou algumas regras para a fabricação. Saiba quais são as mudanças na reportagem de Carolina Monteiro. Choque, superaquecimento e problemas com a grade de proteção. Essas são as reclamações mais comuns nos casos dos ventiladores. Para evitar acidentes, o Inmetro estabeleceu normas que devem ser seguidas pelos fabricantes e importadores. Os aparelhos vão receber a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que classifica de A para os mais eficientes, a D para os menos eficientes. Há quatro anos, o Inmetro já certifica os ventiladores de teto. Agora, a norma foi ampliada para os ventiladores de mesa, pedestal, parede e alguns circuladores de ar. Os produtos vão ser analisados quanto à eficiência energética e também quanto à segurança. Nos novos modelos certificados, o consumidor não vai ter acesso às hélices do ventilador através das grades de proteção, por exemplo. Sayonara é coordenadora pedagógica de uma escola que atende crianças de dois a cinco anos. Ela conta que toma muito cuidado na hora de escolher os ventiladores para as salas de aula. Esse ventilador, você pode ver que ele tem a hélice mais exposta para as crianças colocarem o dedinho. Então, esses aqui, a gente já está substituindo pelo que o mercado está lançando agora, que é o que tem a hélice mais fechada, o equipamento da frente mais fechado, que dificulta o acesso das crianças pequenas ou de qualquer criança. Para ela, a medida do Inmetro vai facilitar muito a vida do consumidor. Se ele vai ser mais econômico, se vai ser mais seguro, com certeza, isso vai dar uma segurança melhor. Os fabricantes têm até 2014 para se adaptarem às novas regras. Para mais informações, acesse a página do Inmetro na internet. O endereço está na sua tela. E os casos de dengue diminuíram neste verão. O número de pessoas que contraíram a doença reduziu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a prevenção continua. E o Ministério da Saúde fez um repasse adicional de mais de R$ 90 milhões para combater o mosquito transmissor. Os agentes das equipes do Saúde da Família visitam as casas para verificar os focos de dengue. Sou agente de saúde. A gente pode estar dando uma olhada no quintal da senhora para ver se tem algum foco da dengue. Nos primeiros 50 dias do ano, houve uma redução de mais de 60% dos casos gerais de dengue em todo o país, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados cerca de 57 mil casos de dengue, contra mais de 160 mil no ano passado. Mesmo assim, nas áreas com maior número de notificações, o trabalho de orientação foi reforçado. Começou então a esquentar, né? É nesse período que muitos ovos que estão depositados em algum local podem eclodir. E aí o mosquito ainda vai estar presente e pode afetar. Na casa de dona Rosalina, tudo certo. Menos a vasilha no chão. Aqui tem um vasilhame, né? Que pode ser que o mosquito tenha colocado seus ovos ali e quando chover, né? Vai virar um criadouro para o mosquito. Apenas isso ali, mas no mais não tem muito... A caixa d'água é tampadinha, não tem muito foco aqui nessa residência. Às vezes eu tenho cuidado, mas às vezes o vizinho não tem, aí o mosquito vai transmitir para cá também. Mesmo com a redução do número de casos de dengue, a prevenção é essencial. Casas com um quintal grande como este, se não tiverem os devidos cuidados, podem se tornar foco do mosquito. Uma tampa de refrigerante pode ser um foco de mosquito. Eles botam em casca de ovo e em tampa de refrigerante. Qualquer vasilhame que acumule água, eles botam. Gisele ficou assustada. Na casa dela, os agentes encontraram uma larva de mosquito. Agora promete que vai ter a tensão redobrada. Por exemplo, não deixar acumulada, né? Tem que colocar terra nas vasilhinhas, nas plantas. Tem que olhar tudo isso aí agora. 91 municípios estão em risco de surto e outros 256 em alerta. O Ministério da Saúde fez um repasse adicional de mais de 92 milhões de reais para a prevenção da doença. As empresas têm até o dia 9 de março para entregarem a declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ano base 2011. Todos os estabelecimentos devem fazer a declaração e o empregador que declarar fora do prazo estará sujeito à multa. A RAIS é o único instrumento do governo para a identificação dos trabalhadores ao abono salarial. As informações fornecidas servirão como dados para implementar as políticas públicas para estes segmentos. E acompanhe agora as notícias do governo federal que marcaram a semana. Em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos de 2 bilhões de reais na ampliação do metrô da cidade. Para a presidenta, a obra representa uma revolução no transporte de massa. A Estação Comandante Ferraz, base militar e científica brasileira na Antártica, que foi parcialmente destruída por um incêndio no último fim de semana, será reconstruída. O pedido foi feito pela presidenta Dilma Rousseff. E as pesquisas científicas feitas pelo Brasil na região não vão ser interrompidas. A afirmação foi do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Uma pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem capacidade de hospedar meio milhão de pessoas nas 27 capitais brasileiras. E a tendência é de aumento, já que o país se prepara para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A presidenta Dilma Rousseff entregou em Recife quase 500 moradias. E anunciou investimentos de 2 bilhões de reais do PAC Mobilidade Urbana. Os recursos vão ser investidos na infraestrutura viária da capital pernambucana. O Ministério da Integração Nacional vai disponibilizar mais 5 milhões de reais para apoio às vítimas das cheias no Acre. O recurso será usado na compra de medicamentos, alimentos, água potável e também no pagamento do aluguel social para os desabrigados. Com essa nova liberação, a ajuda do governo federal ao estado atingido por chuvas chega a 10 milhões de reais. Projetos inovadores de gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde, foram premiados em Brasília. Mais de 260 iniciativas foram analisadas no concurso InovaSUS. Lançado o Programa de Cooperação Técnica Decentralizada Sul-Sul. É uma iniciativa do governo federal para incrementar a troca de experiências de projetos sociais brasileiros bem-sucedidos com outros países parceiros da América Latina, Caribe, África e Ásia. Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde, SUS, recebeu nota pelo acesso e a qualidade dos serviços. O índice de desempenho traz o resultado positivo e negativo dos municípios. O SUS tirou 5,47. O maior problema apontado pelos usuários foi o acesso aos serviços. 40 estudantes que venceram a Olimpíada Brasileira de Matemática foram homenageados em Brasília. Em todo o país, mais de 3 mil alunos receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores classificados vão poder receber bolsas de estudo quando ingressarem na universidade. Tomou posse o novo ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella. Ele assumiu o ministério no lugar de Luiz Sérgio. O setor da educação foi o que mais ofereceu vagas por meio de concursos públicos em 2011. A iniciativa representa um reforço no quadro de professores e de técnicos administrativos em todo o país. A ideia do governo é abrir vagas em áreas consideradas essenciais. Depois de ser aprovado em um concurso público realizado em 2010, André foi convocado para trabalhar no Instituto Federal de Brasília. Ainda não tomou posse, mas não vê a hora de começar a ensinar no curso técnico em edificações. A gente fica um pouco ansioso, mas a gente está na fase de apresentação de documentação, de exame médico e espero em breve estar tomando posse, entrar com a documentação, fazer a perícia médica e começar a ir para a sala de aula. Entre 2003 e 2011, a educação ganhou cerca de 100 mil novos servidores. O setor teve mais de 70% das vagas oferecidas nos concursos públicos no ano passado. Das 15.444, 10.917 foram destinadas à educação. O maior número de servidores na educação acaba refletindo na criação de novas unidades para ensino profissional e técnico. Aqui onde nós estamos será um novo campus em Brasília. Já foram investidos mais de 40 milhões de reais nas obras. A previsão é que o novo campus receba mais de 600 alunos a partir de março. Para você pensar que o país precisa desenvolver, eu acho que a educação está como uma prioridade. E essa semana o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre o piso nacional de salário dos professores da educação básica, que foi reajustado em 22% e ficou em R$ 1.451. Se nós não melhorarmos o ingresso na carreira, a valorização do ingresso na carreira dos professores, os bons profissionais não vão querer dar aula. Então o Brasil precisa entender que o nosso maior desafio histórico é a qualidade da educação. É dar educação para todos e uma educação de qualidade. É isso que prepara o Brasil para o futuro, para a sociedade do conhecimento, para a competitividade e para o desenvolvimento. E estão abertas até 13 de março as inscrições para a 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica para os ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o país. Para participar, as instituições devem se cadastrar pela internet. As provas serão no dia 11 de maio. No ano passado, a Olimpíada distribuiu mais de 33 mil medalhas e reuniu 803 mil alunos de várias escolas do país. A edição deste ano espera atingir a marca de um milhão de alunos participando da Olimpíada. Quase 30 milhões de reais serão investidos na construção de escolas de educação infantil e de quadras esportivas escolares. Os recursos serão do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O investimento faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O recurso já está disponível desde a última semana. São mais de 8 milhões de reais para quadras esportivas em 49 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Sergipe, São Paulo e Tocantins. O restante do recurso, mais de 20 milhões de reais, foi destinado à edificação de creches em 52 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os municípios baianos de Morro do Chapéu e Prado receberam recursos tanto para a construção de quadras, quanto para a construção de escolas do ensino infantil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um bom domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri